Boku no Hero Episódio 3 da quarta temporada Sir Night Eye mostra sua individualidade Uma das mais roubadas de toda a série na minha opinião A capacidade de ver o futuro de qualquer pessoa é interessante Mas como exatamente ela funciona e o que acontece com esse futuro visto? Ele é definitivo ou pode ser alterado? Quero saber esses segredos, então se liga eu vou falar disso agora Fala Galerosa, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês Então espero que todos estejam plus ultra Mais um vídeo de Boku no Hero Episódio 3 da quarta temporada Ou Episódio 66 Um episódio que introduz um personagem talvez um dos mais charbosos de toda a série The My Hero Academia com um poder pra lá de absurdo na minha opinião Antes de eu falar desse episódio, aproveita pra se inscrever Se ainda não se inscreveu, o escritão manganático dispara o like pra dar uma fortalecida E bora lá falar de My Hero Academia Episódio 66 Episódio esse que começa com o discurso de Midori deixando bem claro Os seus objetivos atuais como um herói estudante E o que mudou para ele desde que enfrentou o assassino de heróis Sten na segunda temporada Deco agora tem a sua licença provisória e com isso ele pode utilizar as suas individualidades em público Para ajudar os heróis profissionais em batalhas e com isso evitar grandes desastres Este é o próximo grande passo para se tornar o companheiro de um herói profissional E o estudo de trabalho de Midori agora está sob a tutela do ex-companheiro de All Might, Sir Night Eye Pelo menos é o que Midori pensa Bom, o próprio Sir Night Eye, apesar de brevemente apresentado no Episódio 2 Realmente brilha aqui no Episódio 3 desde o início dos primeiros segundos As duas metades dispares de sua persona, o assalariado, hiperbólico, sério e assustador em uma face E o fanboy do All Might como uma criança obstinada se juntam para criar um dos personagens mais incríveis e divertidos E até sedutores logo de cara ao ser apresentado E o fato desses dois lados deles serem estabelecidos em dois minutos Mostra a força da escrita e da caracterização que é quase sempre consistente em Boku no Hero Academia De fato a caracterização é tão sólida aqui que Sir Night Eye pode ser apresentado mesmo com som desligado Bom, do seu escritório com uma parede de prateleiras cobertas com dedicatórias coloridas ao Might Nos mostra que o jovem Midori encontrou alguém que ele vai se identificar bastante Pelo menos em um dos lados de Sir Night Eye Midori certamente já conhecia tudo sobre ele, estudou muito bem E ele certamente está aqui somente fingindo querer um estágio Até chamou ali o ex-companheiro All Might e convenceu o Mirio a levá-lo para esse escritório Tudo porque ele queria certamente colocar as mãos naquele pôster edição limitada do All Might Bom, temos então uma verdadeira lição de tensão mostrada aqui Apesar de cada momento do episódio ser colocado em um escritório praticamente estático e apertado, cheio de papelada e luzes fluorescentes Há uma quantidade incrível de tensão de roeiras unhas que chega a ser palpável Enquanto Sir Night Eye desafia Midori a provar o seu valor arrancando um carimbo de sua mão Para fazer isso, Deku deve de alguma forma ignorar a individualidade do poderoso Sir Night Eye A previsão do futuro que permite que ele veja todos os movimentos de Deku antes mesmo dele fazer O poder de Night Eye é bastante operacional Mas considerando óbvio as condições necessárias para ser ativadas, parece bastante justo Para ativar esse poder ele precisa tocar o alvo e em seguida fazer contato visual com ele Uma vez atendidas estas condições, Sir Night Eye ganha a habilidade de ver a totalidade do futuro do alvo Segundo a segundo, por uma hora, Sir Night Eye vê o futuro como molduras de um filme E só pode ver o alvo da perspectiva de uma terceira pessoa Night Eye só pode ativar o seu poder uma vez a cada 24 horas E foi demonstrado que o futuro que ele vê é 100% exato No entanto, eventos recentes parecem sugerir que algumas individualidades que alteram o tempo de alguma forma Podem afetar a precisão de sua individualidade Possivelmente tornando os resultados previstos bem discutíveis e até quem sabe nulos Eu gosto como ele diz que em dois minutos Midoriya vai estar basicamente no chão E em exatos dois minutos de episódio realmente isto acontece A equipe de animação detonou nesta parte Temos Tokuda o personagem do anime que estreou na temporada O repórter que começa a fazer mais sentido agora Por causa do seu forte contraste com o Sir Night Eye Ambos são homens magros de óculos e quem sabe que Deku é o sucessor de All Might Até inclusive quando algumas fotos de Tokuda foram reveladas antes do episódio ir ao ar Algumas pessoas até brincaram e teorizaram que ele poderia ser o Night Eye disfarçado No entanto, o repórter aceitou Deku nesse papel de ser o próximo herdeiro do poder de All Might Enquanto Night Eye se recusa a reconhecê-lo porque ele está fixado em uma escolha bem diferente Bom, esse teste que o Sir Night Eye coloca parece fácil mas realmente não Ele não tem como o Midoriya vencer Mesmo que o Midoriya não consiga também obter esse carimbo No fim das contas ele acabou sendo aceito como novo estagiário E você se pergunta por que disso A princípio parece que ele foi aceito porque ele fez todo o teste ao mesmo tempo E que tomava um extremo cuidado para não danificar nenhum dos colecionáveis de All Might em todo o escritório Eu acho que tem um quezinho disso sim Mas no entanto, esse não é realmente a razão que Night Eye colocou ele ali para ser o seu estagiário Ele sempre planejou acertar Midoriya desde o início para provar a ele que ele não era digno de ser o sucessor de All Might Sir Night Eye obviamente preferiria Mirio Togata como sucessor Entra então a pergunta, por que ele não viu Midoriya como um bom sucessor utilizando os seus poderes? Se ele tocar a pessoa e fizer o contato visual com ela, ele pode ver o futuro total delas Pelo que vemos e o que ele diz, não há limite para esse poder O poder de ver o futuro soa extremamente poderoso E por que? Porque ele é galera, é muito forte esse poder Mas também é muito específico Por exemplo, quantas chances de sua individualidade ele realmente tem de utilizar Ao entrar em uma batalha contra um vilão poderoso Ele tem alguma maneira de garantir que ele vai tocar nele e fazer contato visual E mesmo que ele consiga fazer esse contato Apenas conhecer o futuro do vilão não seria o suficiente Ele ainda tem que ter uma maneira de pará-lo ou derrotá-lo Ser Night Eye parece ser um grande herói De apoio e certamente é um grande companheiro por conta de sua capacidade Mas ele precisa se cercar de companheiros também capazes para lhe dar apoio Temos que questionar também qual é a precisa previsão que Ser Night Eye faz O que ele vê como resultado absoluto? Nesse caso, ele vê algo que não segue o seu caminho e não há como mudar isso É o que ele diz Ou será que ele apenas vê uma das muitas possibilidades do que pode acontecer? Ou talvez todas as possibilidades? Essa é uma pergunta muito importante que precisa ser respondida sobre os seus poderes Se a sua previsão é absoluta É mais uma maldição do que uma individualidade, convenhamos Midoriya foi escolhido por Almaty como seu sucessor ao invés de Mirio Mas Ser Night Eye acredita que Mirio seria a escolha certa Também sabemos que Night Eye viu o futuro de Almaty E aqui está a pergunta Se Ser Night Eye viu o futuro de Almaty, Mirio e Midoriya Então ele já não deveria saber exatamente como as coisas vão acontecer? Ou ele só se limitou a uma hora do jovem Midoriya? Ele não deveria ter visto que Almaty escolheria Midoriya ao invés de Mirio desde o começo? E ele também não deveria ver uma confirmação da força total de Midoriya em seu futuro? Ele pode ver tudo o que você fará em toda a sua vida Eu acho que isso se deve ao fato também do tempo de desenvolvimento do Midoriya Por conta disso ele não aceitou muito bem Midoriya aplaudiu seus poderes e vai demorar Pense em quantas perdas vão acontecer até ele dominar o One for All por completo Além disso, vamos fingir por um segundo somente que Almaty escolheu Mirio ao invés de Midoriya Como isso funcionaria do ponto de vista das individualidades? Até agora não vimos ninguém com mais de uma individualidade A não ser Todoroki tecnicamente Surge então a pergunta O One for All substituiria a permeação de Mirio Ou Mirio teria as duas individualidades? O Mirio iria se sobrepor Pense em Mirio com seu poder já absurdo E com o One for All quantas vidas ele poderia salvar E uma janela de tempo bem menor se comparado a Midoriya Se Mirio tivesse acesso às duas individualidades Da mesma forma que por exemplo o Todoroki possui o fogo e o gelo Isto seria extremamente poderoso Mas o caso de Todoroki não é exatamente o mesmo aqui Ele foi criado, se ele nascer especificamente com esses poderes Mirio estaria ganhando uma segunda individualidade E essa permeação do Mirio que é absurda Seria talvez repassada ao sucessor junto com o One for All Quando ele passasse pra frente Definitivamente é algo a se considerar Bom, após os créditos desse episódio Temos uma cena curtinha que antecede a próxima prévia do episódio Nela podemos ver Midoriya ficar cara a cara com o vilão Overhaul e a jovem Eri Eri tem algum tipo de individualidade E que Overhaul quer isso e fica meio óbvio aqui pelo que vimos no final deste episódio Ele planeja utilizar Eri como uma arma para assumir o controle da cidade Ou mesmo quem sabe o país e o mundo Se você está curioso pra saber o que ele quer Fica ligado que nessa semana tem vídeo da história de Overhaul Então galera, o que você acha da individualidade The Ser Night Eye? Você acha que o futuro que ele vê é absoluto ou pode ser alterado? Além disso, você acha que uma vez que ele vê o futuro de alguém Ele sempre pode investigá-lo novamente? Ou o futuro não vai ser alterado? Cada novo futuro que ele vê substitui o anterior? Deixa aqui nos comentários o que você acha do poder magnífico desse herói Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, likezera, compartilha, chama os amigos pro canal Valeu por assistindo e fiquem ligados Até os próximos vídeos, fui!